Música Logo que chegamos a Thaia Superba, Heródoto Barbeiro já estava esperando por nossa equipe. Aqui, não é o jornalista, aqui é o ativista, é o militante de ONG. E o tempo livre você passa nessa comunidade, implantando aí um conceito de comunidade, ajudando essas pessoas, Heródoto. Exatamente. Na verdade, eu sou apenas uma parte do que acontece aqui. Isso aqui só é possível, porque nós temos um grupo de pessoas, de moradores aqui, que são as pessoas que levam esse projeto. Então eu divido uma parte do meu tempo de semana na reserva ambiental, na reserva marraiana, que é uma pequena reserva ambiental, e nessa área toda aqui, que é a Sociedade Ambiental, Amigos Itaia Superba. Eu até queria aproveitar e te apresentar toda a nossa setoria. Aqui é o time. Esse time todo, tá certo? O Joel cuida do escoteiro por mais um grupo. Prazer. Zé Ferro, vice-presidente, Arianna é nossa secretária executiva, o Aparecido é nosso presidente e a Cris é nossa diretora. Aparecido, como que funciona aqui? O Zé Ferro era o balaústa, ele que vinha na presidência desde 67 aqui com a ONG. Aí nós, sitiantes, resolvemos ajudá-lo nesse empreendimento. Tanto é que ele sempre continua com a gente, nós estamos sempre juntos. Então, houve essa união de esforços do pessoal, os sitiantes, que vinham de São Paulo aqui pro seu lazer, pra se divertir, e com o pessoal daqui, que o Zé Ferro é nativo. Ele nasceu aqui em Itaia Superba, mora aqui em Itaia Superba. Então, esta união é que nós conseguimos fazer hoje com que a SAD seja mais ou menos isso que vocês estão vendo, entendeu? Essa participação dela ligada à comunidade, ligada ao povo aqui, tirando as crianças das ruas, trazendo aqui pra dentro umas atividades esportivas. Aqui funciona também uma creche, nós temos o taekwondo, o karatê, capoeira, balé, enfim. Nós temos uma série de atividades aqui justamente pra envolvimento dessa comunidade. E também, a coisa muito importante aqui que nós temos, que é a preservação ambiental, que é justamente aqui onde nasce a água, capital maior que nós temos aqui. Então, isso que é a SAD, a Sociedade Ambiental Amigos de Itaia Superba. Todos apresentados, lá fomos nós conhecer um pouquinho da Sociedade Ambiental Itaia Superba, que ocupa uma antiga área da Sabesp. É aqui que um verdadeiro projeto de comunidade ganha vida, transformando as antigas dependências em áreas comuns, para os cerca de 7 mil moradores do distrito. A casa que um dia abrigou trabalhadores, hoje se transformou em biblioteca. E conta com diversos títulos, recebendo crianças, jovens e adultos, com o objetivo de despertar o gosto pela leitura. Aqui é a biblioteca? A biblioteca, onde nós temos o pegue-leve, né, que é o pessoal leva. E esse aqui também faz parte do pegue-leve, além do preço ser bem, bem acreditável, né, mas se a pessoa precisar, leva também. E aqui na frente nós já temos a parte que é, que se empresta o livro, que é o pessoal vem aqui pra ler, né. E a maioria é tudo doação? A maioria é tudo doação. Muita gente circula? Crianças, adultos? Crianças, adultos. E quanto tempo já na comunidade da biblioteca? Desde 21 de outubro de 2006. São muitas conquistas deste grupo que resolveu sair do lugar comum e arregaçar as mangas. Bem, essa é a nossa creche, né, onde temos crianças de 6 meses até 5 anos, né, e hoje estamos com 60 crianças. E essa área total aqui tem quantos mil metros? Tem 22 mil e poucos metros. É uma creche comunitária? É uma creche comunitária. E os professores, os educadores? Tudo pela associação. A associação que banca? Não, na verdade a gente recebe uma subvenção da prefeitura. Certo. Mas os funcionários são tudo registrado pela ONG. Agora, aqui é a creche. Logo do lado ali? Os escoteiros. Poderíamos conhecer eles um pouquinho também. Vamos lá falar com eles então. Fábio, aqui também envolvido na comunidade, dentro desse espaço, associação, todos juntos aqui. Quantas crianças? Hoje nós estamos em torno de 30 crianças. Qual que é a importância para você desse trabalho? Da ONG, do trabalho de todos os voluntários, Heródoto, aqui, né? Nós estamos em uma área afastada da comarca. Então, nós estamos a 30 quilômetros distante do centro de Mogi das Cruzes, né? Se a gente não tiver nada para estar oferecendo para essa molecada aqui hoje, eles teriam que estar se deslocando 30 quilômetros para estar participando de alguma coisa, algum evento esportivo, ou mesmo aqui, né? Algum movimento escoteiro, que seria o nosso caso, o nosso projeto, né? Então, eu acho que é importante. É de suma importância. Essa criançada, se não tiver isso aqui, tem a ociosidade. E aqui elas têm alternativas. O que elas fazem então? É todo envolvido no movimento escoteiro. Então, eles aprendem práticas escoteiras. É aqui que a criança vai aprender a ter liderança. É aqui que a criança vai aprender a trabalhar em equipe. É aqui que a criança vai aprender a superar os seus medos, acampando, né? Desmembrando no mato. É aqui que a criança vai aprender a ter respeito pela natureza. A criança, com práticas pequenas aqui, carrega isso para o futuro, né? É a missão de ser não cumprida. Exatamente, porque se um camarada com 60 anos de idade brilha os olhos falando do seu tempo de escoteiro, é o que a gente deseja dessa molecada. Várias vitórias já foram alcançadas e outras estão em andamento. O salão que passa por reforma com a ajuda da comunidade vai permitir que muitas outras atividades sejam desenvolvidas. Aqui é um ambiente que a gente está vendo que está em reforma, acelerada. Aqui nós desenvolvemos karatê, taquendô, capoeira, né? Então, esse espaço, fora outros eventos que poderão adivinhar, esse espaço vai ser para isso, vai ser direcionado. Aqui a expectativa do senhor é atender quantas pessoas da comunidade? Aqui nós temos um movimento de mais ou menos 500 pessoas. 500 pessoas, 500 pessoas dias já passam por aqui? Já passam por aqui. Nessas oficinas? Contando todas as oficinas, né? Isso é um geral. E para conseguir o dinheiro? Aí a gente conta com os amigos. Aí a gente tem que pedir, tem que... É uma coisa eterna, né? Porque não se consegue assim. É um pouquinho de cada um? Um pouquinho de cada um na somatória dá. Voltamos para a estrada e desta vez em direção ao sítio de Dez Alqueires, que Heródoto mantém há 38 anos dentro da reserva. E lá estava ele, em seu verdadeiro retiro. Bom, o Heródoto nos recebeu na propriedade dele aqui. Na verdade, mais do que uma propriedade, né, Heródoto? Uma reserva que você mantém e faz questão de preservar essa reserva. Exatamente. Toda essa área que você viu aqui é uma reserva ambiental tombada. Então, o que isso quer dizer? O tombamento é perpétuo. Se eu quiser vender essa reserva, eu vendo. Quem quiser comprar, não pode nunca mais tirar a mata que está aí. Os meus filhos não vão poder mexer. Então, isso é uma atitude minha e da minha mulher, obviamente, né? Então, a gente devolveu um pouco daquilo que a gente recebeu. Então, é preservar. E essa mata que você está vendo aqui, olha, dá uma olhada no tamanho da mata. Essa mata tem 38 anos que ela está intocável. Ninguém nem entra aí. Nem entra aí. Tem até uma trilhazinha para passear aí dentro. Mas eu digo, não tira um galhinho daí. Aqui não mata nem um bicho, nem cobra, nem bicho nenhum. Não mata nada aqui. Falar em cobra tem uma história curiosa aqui, né? Até tem um símbolo aqui na propriedade. Logo na entrada, o que aconteceu com essa cobra? Essa cobra é uma cobra coral. Um belo dia nós estamos lá na minha casa. E minha mulher entra com a vassourinha e a pazinha. E falou para mim assim, eu falei, o que você está fazendo? Eu tenho uma coral ali, eu vou levar ela para o mato. Pegou, pôs a coral na pazinha e levou ela ali no mato. Eu falei, pô, está em extinção a cobra, vamos colocar a coral como símbolo da reserva. Ela chama Reserva Marraiana e tem como símbolo a cobra coral. E a cobra ficou para a história? Ficou porque é uma cobra mansa. Você vai dizer, se ela picar a pessoa é perigoso, lógico, porque ela é muito tóxica. Mas é uma cobra mansa. É uma cobra que não ataca. É uma cobra mais mansa do que as jararacas todas que tem aqui. E as pessoas matam. Agora é interessante, Heródoto, porque você, na verdade, está na contramão de um processo. Porque as pessoas, na verdade, elas brigam, quem tem propriedade rural, para fazer a exclusão de área de tombamento. Então a pessoa, na verdade, ela quer ter o mínimo possível de área tombada para que possa desenvolver atividade agrícola, criação de animais. Enfim, você está num processo inverso. Você quer tombar a sua área para que você mesmo ou outras pessoas não possam mexer. Exatamente. Porque eu acho o seguinte, eu acho que, estando tombado, você tem um refúgio para os animais, você tem um local de visitação. Quanta criança nunca viu, sei lá, um pé de palmito, por exemplo? Então eu acho que vai poder vir aqui. Isso aqui vai estar aberto para visitação. Não vou fazer parques, isso aqui, não vou fazer exploração econômica. Graças a Deus não preciso. Mas eu digo, por gosto. Porque eu gosto da natureza, minha mulher gosta da natureza, aí a gente resolveu tombar. Agora é interessante, porque o Heródoto estava dizendo que alguns animais já estão retornando. Eu vi isso aqui, muito tucano. Tenho visto jacu, que eu não via. Estou vindo jacutinga. Estou vendo garças ali no lago. Estou vendo, por exemplo, viados, vários a gente já viu. Um deles passou, inclusive, na porta da minha casa, outro dia, inacreditável, que eu não via há muito tempo. Tem macacos que estão voltando. Enfim, os animais estão voltando. Heródoto, a gente vai conhecer agora, tem uma questão do palmito aqui, que você também é um militante, né? A gente sabe dessa questão de como está sendo da preservação. Da preservação, porque está me achada de extinção. Então vou fazer o seguinte, vou te mostrar um adulto e depois vou te mostrar os filhotes. Vamos lá? Vamos embora. Esse é o famoso palmito jussara. Exatamente. Esse palmito jussara, aquele que muita gente come em churrascaria, ele está em extinção, está acabando. Porque se você corta para tirar o palmito com aquele pedaço de verdre em cima, ele morre. Esse aqui tem mais ou menos 38 anos, leva para ficar desse tamanho. Então essa planta está ameaçada de extinção quando você pode comer pupunha, que também é palmito, e brota e você planta. Então nós estamos aqui fazendo um movimento aqui na região para desenvolver o plantio dessa jussara. E ainda que existe a questão da extração clandestina aqui na região. Se você der moleza, o cara vem aqui e te rouba, corta isso aí. Mas nós estamos explicando para as pessoas que é melhor, você ganha mais dinheiro mantando ele de pé do que cortando, porque ele dá caixa de semente. A semente dele é igual a do açaí. Então você vende a semente para fazer um açaí, que hoje o pessoal faz sorvete, faz um monte de coisa, batidas com ela. Preserva a planta. Preserva a planta e ganha dinheiro. É isso que nós estamos ensinando aqui. É um consumo sustentável. Sustentável. Depois eu vou te mostrar ali o filhote. Vamos vê-lo. Esse aqui é um filhote do palmito. É, esse aqui é o filhote do palmito, o filhote de jussara. Esse aqui deve ter mais ou menos uns três anos, se você tem ideia. Três anos desse tamanho aqui. Três anos desse tamanho aqui. Por isso é que ele leva tanto tempo. E essas naças, essas não foram plantadas? Não foram plantadas, porque palmito não planta. Palmito você arremessa. Então, quando ele cai lá das árvores, ele dá muita muda. Todos os detalhes que preservam o meio ambiente aqui recebem a tensão redobrada. A roda de água evita o uso de energia elétrica. Mais uma maneira ecológica. Exatamente. Aquela caixa lá recebe água da mina, vem por gravidade. E essa bomba d'água, virada por água, joga água até a minha casa. Então, na minha casa também tem água que vem diretamente da mina. E nós não gastamos nem um custo de energia elétrica. Você não precisa daquela bomba comum que... Nada. Ela vai direto. Água pura. De mina maravilhosa. Bom, e é no meio dessa reserva, no meio dessa floresta aqui que o Heródoto preserva, que a gente agradece. Eu que agradeço. Obrigado por ter me ver. Você recebeu a nossa equipe aqui. Muito obrigado. Parabéns pela tua iniciativa. Eu que agradeço. Além do grande jornalista, um protetor ambiental, um militante na defesa da natureza. Cris, é com você.